graça e paz povo de deus bom dia para você que me assiste de dia boa tarde para quem assiste de tarde e boa noite para quem assiste à noite sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com cenário novo elaborado com carinho e feito com carinho pela minha esposa pensando numa melhor visualização aí pra vocês por isso como agradecimento pra gente se inscreve no canal deixe o joinha compartilha o vídeo ajuda aí a propagar o evangelho ea cumprir o id do senhor que quando você compartilha o vídeo você está também pregando o evangelho pra aquele seu amigo que não conhece da bíblia que não conhece tanto da palavra mas tem vontade de conhecer e às vezes não gosta de ler gosta só de ouvir por isso eu criei esse quadro que já é a segunda vez que me enviam uma pergunta eu gosto muito desse quadro eu não faço mais porque não vem mais pergunta e eu preciso da ajuda de vocês para fazer esse quadro eu preciso da colaboração de vocês então deixe a pergunta aqui nos comentários quem me segue na rede do facebook e do instagram que também é arroba paulo henrique 70 x 7 se você segue lá deixa sua pergunta lá se você segue aqui deixa a pergunta aqui quem também tem o meu whatsapp eu deixo aqui nos comentários sempre deixo meu número pode mandar mandar pergunta pelo zap inclusive a pergunta de hoje foi mandado pelo mateus de santa catarina pelo whatsapp a pergunta dele é por que saca por que zacarias ficou mudo até o momento de escrever o nome de joão batista na tua na tabuinha lá no oitavo dia do nascimento de joão batista o que que não voltou a falar antes assim que ele aceitou no coração é o nome de joão batista a pergunta dele foi mais essa a gente coloca aí a pergunta no no vídeo para você ver a pergunta do mateus ela é baseada no capítulo 1 do livro de lucas então um anjo do senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso e zacarias vendo durbou-se e caiu temor sobre ele mas o anjo lhe disse zacarias não temas porque a tua oração foi ouvida e isabel tua mulher dará à luz um filho e lhe porás o nome de joão e terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento porque será grande diante do senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do espírito santo já desde o ventre de sua mãe e converter a muitos dos filhos de israel ao senhor seu deus irá diante dele no espírito e virtude de elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes a prudência dos justos com o fim de preparar ao senhor um povo bem disposto disse então zacarias ao anjo como saberei isso pois eu já sou o velho e minha mulher avançada em idade e respondendo o anjo disse-lhe eu sou o gabriel que assisto diante de deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam porquanto não creste nas minhas palavras que a seu tempo se hão de cumprir e completou-se para isabel o tempo de dar à luz e teve um filho e os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela e aconteceu que ao oitavo dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam zacarias o nome de seu pai e respondendo sua mãe disse não porém será chamado joão e disseram-lhe ninguém há na tua parentela que se chame por este nome e perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem e pedindo-lhe uma tabuinha de escrever escreveu dizendo o seu nome é joão e todos se maravilharam e logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a deus a gente vê aqui mateus o seguinte joão joão batista ele é filho de um profeta ele é filho de alguém da tribo de levi de um sacerdote chamado zacarias uma das coisas que incomodam muito a deus é quando você coloca empecilho na obra de deus você se lembra que com moisés deus se irou porque moisés disse que era gago e moisés colocou como empecilho para falar o faraó e deus irou-se com ele veja aí no versículo então disse moisés ao senhor ah senhor eu não sou homem eloquente nem de ontem nem de anteontem nem ainda desde que tens falado ao teu servo porque sou pesado de boca e pesado de língua e disse-lhe o senhor quem fez a boca do homem ou quem fez o mudo ou o surdo ou o que vê ou o cego não sou eu o senhor vai pois agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar ele porém disse ah senhor envia por mão daquele a quem tu has de enviar então se acendeu a ira do senhor contra moisés e disse não é arão o levita teu irmão eu sei que ele falará muito bem e eis que ele também saia ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração depois de ter visto que um homem que viu a sarsa arder diante dele provocou a ira de deus quando foi chamado pelo próprio pois então assim fez também zacarias zacarias teve oito visões proféticas ao longo de sua vida nessas oito visões proféticas que zacarias teve descrita no livro de zacarias já é intimidade suficiente para zacarias conhecer o poder de deus além do mais zacarias também era sacerdote estava cumprindo essa função no tempo e aí o anjo gabriel mensageiro de deus desce até ele e fala com ele uma coisa muito simples você vai ter um filho e ele duvida disso como pode um homem que teve intimidade profunda com deus duvidar disso ele duvidou e o anjo disse que ele ia ficar mudo até que ele até que se cumprisse na vida dele tudo que o anjo havia profetizado e o anjo profetizou que ele daria que a mulher dele daria a luz um filho que ele conceberia um filho com ela e que este filho se chamaria João Batista então o anjo profetizou ali o nome de registro de João Batista a gente vê nas escrituras que apresentar o menino no templo no oitavo dia não era apenas um compromisso cerimonial não era algo apenas religioso o templo na época de João Batista era além de religioso ele era também o estado do lugar porque o governo naquele momento era teocêntrico era Deus que mandava era Deus que governava o povo então aquele apresentar no templo equivale para nós hoje a levar um menino no cartório é claro que quem apresenta o filho no templo hoje sabe que entregar na mão do Deus Altíssimo é muito importante religiosamente mas lá naquela época era também o registro civil era assim que o menino ia ser chamado quando crescesse tanto é que eles iam chamar ele de Zacarias e a mãe dele não aceitou por quê? porque a profecia estava de João e quando João foi ser registrado e Zacarias estava mudo pediram para que ele escrevesse o nome do menino porque não aceitaram a opinião da mãe pois não tinha ninguém com esse nome na família e o menino era conhecido pela descendência do pai por isso ele pediu ao pai que escrevesse na tabuinha quando ele escreveu na tabuinha o mesmo nome que a mulher falou eles ficaram maravilhados afinal de contas era algo de Deus era algo que o anjo havia dito porque o homem estava surdo e mudo não podia ouvir a opinião da mulher como é que ele sabia que era João? então é porque é algo de Deus e aí registraram o menino como João neste momento se desatou a língua de Zacarias porque cumpriu ali a última linha do que o anjo havia profetizado você deixa na sua dúvida que Zacarias talvez ficaria mudo pela vida inteira não ele não ficaria mudo pela vida inteira porque no momento em que o anjo diz que ele voltaria a falar no momento em que se cumprisse o que o anjo havia dito cumpriu a última linha volta a falar na hora não importa quantos anos vamos supor que acontecesse de João Batista não ser registrado como João não se importa quanto tempo levasse o dia que mudasse o nome dele oficialmente para João Zacarias voltaria a falar porque foi a última linha da profecia ok meu querido a resposta para você está aí ótima pergunta gostei muito da sua participação se quiser participar de novo você volta de novo aqui para o canal participa de novo e gente ele é um louvorista ele toca na igreja dele nós conversamos pelo zap o Matheus toca na igreja dele e eu estou planejando fazer uma sequência de lives e a gente vai conversando aí com o Matheus para agendar para ele tocar um louvorzinho com a gente aqui no canal e vai ter uma sequência de lives vai ser bacana com esse cenário novo preparado com carinho para vocês então por favor gente se inscreva no canal compartilha divulga o canal me ajuda a propagar o evangelho e a crescer no youtube também que além de você propagar a palavra de Deus ainda me ajuda com o retorno do youtube que até hoje não chegou eu preciso de mais inscritos eu preciso de mais horas de reprodução eu vou gravar mais vídeos para me alcançar as horas de reprodução mas eu preciso do engajamento de vocês para ajudar deixe o joinha se está gostando do canal deixe o comentário para o youtube ver o engajamento e compartilhar a palavra de Deus um abraço Deus abençoe a todos Deus abençoe